Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu já vou testar aqui no canal esse saco para legumes aqui, ó. Saco para assar legumes e vegetais no micro-ondas. No caso aqui eu vou testar batata, mas você pode fazer batata, você pode fazer cenoura, pão, tortilha, espiga de milho, brócolis, o que você quiser fazer. No caso da batata, gente, é de uma até quatro batatas, tá? Eu já lavei a minha e vou mostrar para vocês como eu fiz. Eu vou abrir e mostrar para vocês como que ele é, tá bom? Isso aqui é muito legal para você economizar seu tempo, né? Quando você está fazendo alguma coisa no fogão, você já adianta a batata para fazer aquela batata recheada, bem gostosa? Sabe, você faz a batata, vamos ver se vai dar certo, né? Depois você vai rechear ela, faz uma fechadinha assim. Vem umas instruções nele aqui, ó. Eu vou abrir. Olha, gente, ele vem assim, eu achei que ele tivesse dobrando, mas não tá, papai. É bem pequenininho, ó. Entra ali assim, ó. Não é para você colocar, acertar a potência, não. É ligar a potência que vem no micro-ondas de cada um. Ele não é indicado você colocar ele para ter esse cem por cento, não. E agora eu vou mostrar minhas batatas. Eu lavei elas, elas são pequenininhas, tá vendo? E aqui não fala, mas eu vou fazer que foram os furinhos que eu fiz de todas, ó. Eu usei um garfo e fiz em todas elas assim, ó. Por quê? Porque eu acho melhor você fazer o furinho nela. Não é certo você cozinhar ela sem furinho. Apesar de não falar, quando você cozinha alguma coisa que você vai envolver o guardanapo, eu normalmente sempre faço furinho. Então eu resolvi fazer nela também. Eu vou colocá-las aqui dentro. Elas estão todas lavadas já. Aí eu coloquei, agora eu vou fechar assim, ó. E olha só, você tem que deixar ela quatro minutos. Caso ela não cozinhe, você não pode colocar mais quatro minutos. Aí você vai colocando de um em um até que ela cozinhe. Vamos ver o que vai dar. Se ela vai cozinhar, agora nós vamos com micro-ondas. Já contou o fabricante, não é para você fazer a batata frita nele já, aquela batata com gordura, não pode fazer. Não é para pôr alimentos gordurosos nele, nem colocar ele vazio no micro-ondas, tá? E o ideal é você acompanhar o preparo. Não deixe ele sozinho aqui não, tá? Então nós vamos lá agora em quatro minutos. Já foi quatro minutos ali, agora vamos dar início. Eu sei que isso vai dar certo. Olha só, tem que ter muito cuidado na hora de retirar ela. Ó, já desliguei, já deu quatro minutos. E o ideal é você usar um pegador, tá? Eu vou tirar agora. Por fora fica muito quente também, tá? Você não pode pôr a mão direto não, você não queima sua mão. Vou colocar aqui, ó. Nós vamos abrir para ver. Vou tirar ela aqui para a gente ver, ó. Um pegadorzinho. Vou abrir aqui. Virar aqui assim para ficar fácil você manipular, tá? Você vira o contrário. Vamos lá pegar ela. Eu acho que não cozinhou, não. Deixa eu pegar um garfinho para me espetar. Vou pegar uma faquinha, melhor. Cozinhou. Olha, gente, tá cozidinha. Olha. Que impressionante. Tô impressionada. Eu não dava nada por ele. Olha. Vamos ver as outras. O ideal também de você observar, ó. Vocês observam que as batatinhas que eu usei, é tudo o mesmo tamanho, sabe? Se você colocar ela maior, coloca só a maior. Menor, só as menores. Por quê? Senão corre a gente de uma cozinhar mais, outra cozinhar menos. E o ideal, isso olha. Nesse tamanho aqui, ó. Elas são, para mim, elas são pequenas. Não são nem médias. Vou cortar para vocês verem. Quer ver? Deixa eu cortar. Melhor ainda. Muito quente. Olha isso. Massinha, gente, ó. E, ó, detalhe. Não tá dura, não tá al dente e não amassou. Olha que incrível. Tá massinha, ó. Olha, eu tô cortando de levinho, ó. Só de você tocar a faca, ela tá cozidinha. Olha, gente, sensacional. Daqui você pode fazer outros pratos. Você pode, agora, tirar a tampinha, fazer ela recheada. Recheada e ela ficou no ponto certinho, gente, ó. Melhor que cozinhar no fogão, tá? Porque no fogão, às vezes, a gente perde a mão. Olha isso, gente, ó. Massinha, massinha, ó. Legal. Nossa, eu achei muito legal, gente. Aquele dia que, às vezes, o gás tá acabando. Que você quer adiantar seu almoço. Dá para você fazer de duas vezes. Faz três, depois faz mais três. Então, faz três maiores, ó. Super legal, gente, ó. Deixa eu pegar um garfinho aqui para o espetáculo vocês verem também. Ó, deixa eu espetáculo vocês verem, ó. Massinha, gente. Macia, 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 ó. Olha isso. Você pode cozinhar ela, ó. É para fazer ela recheada, ó. Ó, ela ficou no ponto certinho, ó. Nem naquela meleca que fica mole demais. Que você vai começar a tirar, ela começa a se abrir toda, ó. E nem dura, ó. No ponto certo, olha que legal. Repara também que ela não murchou, não explodiu. Por isso que é importante você fazer os furinhos para ela não abrir, não rachar, sabe? Olha só, gente, ó. Você que tem criança em casa e está fazendo introdução alimentar, ó. Ideal. Você pode fazer raspadinha para o seu filho comer. Olha que legal. Até para papinha facilita a sua vida, tá? Ficou assim, ó. Não criou água dentro. Lembrando que aqui a gente não colocou nenhum tipo de líquido. Está vendo, ó. Ressaltando que não é para cozinhar nada gorduroso. Ele ficou assim, ó. Quando vocês forem tirar, desfaz essa dobrinha aqui, ó. Para ficar fácil você manipular o alimento. Não pode deixar ele mais que quatro minutos. Vai ter que ser de um em um, porque corre o risco dele entrar em combustão. Porque ele é poliéster. Eu achei super prático, achei super legal. Você vai cozinhar batata em quatro minutos, sem fazer sujeira, sem gastar gás. Super rápido. Eu gostei muito. Caso você goste, tenha interesse em adquirir esse produto, eu vou deixar aqui na descrição para vocês onde você encontra ele para comprar. Eu achei ele maravilhoso, gente. Muito legal mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. Se você tem, tem uma experiência legal com ele. Gostou ou não gostou? Deixe nos comentários que eu vou gostar de saber. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.